O que é isso? O que é isso? Ah, não tem nada. Tô aqui, a gente está! Ah, ah, pão-lhe! Ah, pão-lhe! 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 Ah, é ele, não! Está calado! Não, não! Pão-lhe! Até onde? Tô lá embaixo, não sei! Pão abaixo, não sei! Pão abaixo, não sei! Boa! Ah, mas tá aqui! Tão-lhe? Meninos! Isso aí? Que que é a cara? Que é a cara! Olá! eu como presto? isso tá tudo branco oml da presta parece thincones Tudo branco. Olha, eu olhei, um dia passei para contar os dois amigos e tinha uns bichos com todos castanhos, com cornos. Olha como é que nós estamos, Amélia? Explica-me onde é que nós estamos. Como é que é a Grécia, Amélia? Quente. Quente, Amélia? É que está um fulido desgraçado aqui. Um fulido desgraçado. Não dá para ver quase nada com as desfiltraças. Olha para os dois blocos. Só para... para o chefe... Me mata! Me mata, Amélia! Nós estamos vendo, Amélia! Como é que eu tenho que este, Amélia? Fogo! Vamos, pá! Vamos, pá! Vamos! Vamos! Vai, vai! Oh, Amélia, segura-me aqui, pá! Aaaaaaah! Pá! Aaaaah! O que é isso? Está bem, está bem! Olha ali um posto. Olha ali um posto. Vamos parar! Vamos parar ali. Pronto. Olha, tu, Regina, Amélia, sei um bocado. Vá. Que gelo! O que é que se faz doido lá? O que é que se faz doido lá? O que é que se faz doido lá? Balada? Olá! Que? Como é que era que nós estávamos? Tô sim, tô sim, tô sim, tô sim. Tô sim, tô sim. Tô sim, tô sim. Tô sim, você não fala inglês? Inglês? É inglês, é inglês. Um pouco, um pouco. Um pouquinho, um pouco. Fácil, um pouco. Um pouco, um pouco! E um... Then, do inglês? O que você quer? Eu não quero entender. Você não fala... Ou... Tia di Linda, restaurante? Tia di Linda, restaurante? Tudo! Eu estou na casa, 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 eu não percebi nada. Sempre frente? Vem frente, verdade? Sim, sempre frente, o restaurante de Linda. Sempre frente, o restaurante de Linda? Sim, eu nunca estou. Ah, mas... E... E local, local? Não... Não, não, local! Você fala... Língua, língua. Línguiz. Inglês, sim. Não! Não... Não... Você fala língua. Línguiz. Línguiz. Noruega. Noruega? Noruega? Sim, Noruega. Eu estou na estrangeira. Ok, ok. Tem... 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 Tem. É. Por que... Tem que jogar o caör? Velho logo. Toma a porta, 사건. Isso é uma porta de ti máis. Vi se aporte já no esfreio. Oi... Com muitoètice. É só uma... Tu em vol functions창? Na grav chão? Não... O que é o chapéu? Estás a ver o que ele deixa ali? Fui fumar um charuto, cai-me o chapéu lá dentro do bolo. Ah, e o restaurante da nossa tia ali à frente. E o restaurante da nossa tia ali à frente. Mas o restaurante da nossa tia não é... Não merece. Muita, você tem fome? Sim, eu tenho. Muita fome? Muita fome. Tens fome? Tens fome! Tens fome! Tens fome! Tens fome! Oh, fogo! É quem? Vai subir o fogo e tem que ir a sair direto. Tens fome! É aqui? Sim, sim, sim. Vai lá para a comida? Tens fome! Tens fome! É tipo hambúrder, não é? Aham! Sim! Moça, acorda! Olha lá! Juntas ao pai! Pega mais aí numa manta... Luzina! Vai também! Você ainda bem? Tu também? Quer uma manta, pelo menos? Dá uma manta! Vai junto! Você tem um rosto jurado? É tipo... É tipo milagros. Você tem um rosto jurado? Música 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 Não, 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 não. Vem, você vai te matar então para não evitar agotar. Você vai me tomar pode mal, não, não vai fazer graça de Deus. Ai eu não pô em casa. Ai, meu Deus, doido. Não com ele! Também pra indicação. Sua tia, Sim, pois é, não chegámos ainda, é que nós temos aqui umas coisas, tá, umas coisas, tá, tu moras na Grécia, não é? Sim, moras na Grécia, sim, moras na Grécia, de que é que nós estamos a usar tanto? Nós estamos numa, como é que é? Estamos na Noruega, tá, sim, como é que é? Sim, ok? Tá, passamos por onda, é só descer, desce-se até, é que nós não vamos aqui entre as solubais, pá, não desubamos nada, fogo Tá, tá bom, tá, tchau tchau Tchau! Não, que acabou. Não, não, não é? Não, não! Amém.